Vamos falar de tecnologia agora. Você já deve ter reparado que de uns anos pra cá, praticamente tudo que nós fazemos é com a nossa digital, né? E as senhas estão cada vez mais sendo deixadas de lado. Bom, uma pesquisa mostra que 9 em cada 10 brasileiros aprovam esses sistemas de biometria por serem mais confiáveis e rápidos. Quantas senhas você já teve ou ainda tem? Eu ainda tenho muitas. Eu tenho, conta com uns 4 bancos, cada um é uma senha. A maioria das pessoas usa a senha pra tudo. Mas já aconteceu de você se confundir na hora de digitar elas. Já esqueci, já tive várias senhas que eu já tive que recadastrar. Pra evitar esses imprevistos e deixar de decorar tantos números e letras, uma nova tecnologia está ganhando adeptos. Nos bancos, na hora de fazer saques ou transações, nas empresas e até nas academias, a moda agora é biometria. Facilita muito a vida dos alunos. Em várias academias eram cartões, senhas, e muitas vezes o pessoal esquecia essas senhas ou esses cartões. E agora com a biometria fica até mais fácil. O pessoal chegar, já coloca o dedo e já vai entrando mais fácil. Uma pesquisa de uma grande empresa de cartões de crédito comprova o interesse da maioria das pessoas pelos sistemas biométricos. A cada 10 entrevistados, 9 comprovam que a biometria é mais rápida e fácil de usar do que as senhas. O mais comum que a gente costuma ver é a digital, né? Mas é mais fácil, é mais tranquilo de você cadastrar de uma certa forma. Mas existem outros, por exemplo, a palma da mão inteira, né? Pela representação facial, ou então os próprios olhos, reconhecimento de voz. Para quem usa a biometria, o sistema também é considerado muito mais confiável do que as tradicionais senhas. A própria pesquisa comprova isso. Mas para os especialistas na área, será que a biometria é mesmo segura? Por exemplo, eu estou num terminal de um banco e tem uma pessoa atrás de mim, ou do lado, ou coisa parecida, e eu tenho que digitar várias vezes um código, uma senha, para poder fazer uma operação ali bancária, né? E às vezes essa pessoa pode ficar prestando atenção naquela digitação e conseguir capturar os números que eu estou digitando, né? A biometria, ela vem para resolver a princípio esse problema, porque a digital é única, a cada pessoa tem a sua e não tem como outra pessoa acessar através da minha digital.